E um salve pra você que se liga aqui no canal do TF, sou o Thiago Franklin e você está aqui no nosso canal, que é o canal feito para o torcedor botafoguense. Esse é o segundo vídeo do dia, o Almoço com o TF. Logo cedo nós já tivemos o Giro de Notícias que entrou precisamente às 5 da manhã. E ainda hoje, às 20 horas, nós teremos uma live, o resumão da Semana do Botafogo com a participação daqui da equipe do canal do TF pra gente passar um pente fino no que foi a Semana do Botafogo. E nesse vídeo de agora, vou falar sobre algumas coisas. Primeiro, a arbitragem. A arbitragem tem prejudicado o Botafogo sistematicamente. E a gente analisa o que está acontecendo na mídia tradicional e a gente não vê ninguém falando. Ninguém está falando que o Botafogo em dois jogos seguidos foi extremamente prejudicado pela arbitragem. Outro ponto, amanhã clássico, contra o principal rival. E finalmente eu estou vendo o torcedor botafoguense motivado e a gente tem que ter isso mesmo. Bater no peito e falar, sou o Botafogo. Bater no peito e falar, aqui é Botafogo. A gente tem que ter um pouquinho de arrogância, a gente tem que ter um pouquinho de consciência do que é a estrela solitária. E muitas das vezes eu vi o torcedor botafoguense pra baixo, achando que fosse perder. Na quarta-feira, nós tivemos um pouco disso, né? Por causa dos resultados. Sei que o grande tempo sem ganhar um título, isso afeta a autoestima. Mas aqui é Botafogo, cara. Aqui é Botafogo. A gente tem que ter essa autoestima sempre. Clássico, sim. Ano passado com o time remendado, com o time totalmente esfacelado. Nós fomos assaltados em um jogo e no outro perdemos na última bola por causa, infelizmente, de uma expulsão tola do Luiz Fernando e isso no último lance o Flamengo achou um gol. E no campeonato desse ano, no campeonato carioca desse ano, com o time totalmente remontado também, fizemos um jogo duro e no segundo tempo faltou perna e acabamos perdendo. Mas não é clássico. Vamos, somos o Botafogo. Somos o Botafogo de futebol e regatas. E não tem esse ponto, ah, eles têm mais um orçamento. Dane-se, dane-se. O ponto é a gente chegar e fazer o nosso jogo. Ganhar ou perder ou empatar é do futebol. Mas uma coisa que nós, torcedores do Botafogo, nós temos que recuperar, isso tem que partir de cada um de nós, é a arrogância, no bom sentido. É a confiança, é acreditar. Muitas das vezes eu via isso em clássicos de maneira oposta. O Botafogo vivendo um grande momento e você via dos adversários, ah, a gente vai ganhar. E o torcedor botafoguense levava isso. Não é realmente. Não, aqui é Botafogo, cara. Dane-se. Dane-se o outro. Vamos falar no nosso Botafogo. Aqui é o Botafogo. Bater no peito. O resultado é o resultado do jogo. O resultado é o resultado. Mas até que a gente não pode nunca pensar que um clássico, nós somos inferiores. Nunca, nunca. O Botafogo nunca será inferior a nenhuma outra equipe do futebol mundial. Eu pego o bairro de Munique e dane-se. Eu vou confiar no Botafogo. Dane-se. São 11 contra 11. O jogo amanhã no Maracanã. E vamos fazer a nossa peleja. Da maneira que tem que ser. E uma outra brincadeirinha. Hoje, novamente, saiu ali. Ah, o palpitômetro. Palpitômetro. Ei, caraca. Os palpites. Agarrou aqui, vai sair errado. Não ter a edição desse vídeo, né? Mas saíram os palpites ali do pessoal, dos comentaristas da Globo. Dos comentaristas da Globo. E dessa vez, um apostou, pelo menos, na vitória do Botafogo. Que foi o Felipe Andreoli. O Felipe Andreoli apostou numa vitória do Botafogo. Os outros, ou em empate. Ou em vitória do Flamengo, né? Vamos falar só. É complicado. Mas mudando os temas aqui, eu peço para você já deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo nos seus grupos do Atlético. WhatsApp. Ajudem o canal do TF. Quem sabe a gente bata até amanhã, ou no máximo segunda-feira, a marca de 108 mil inscritos. Conto com vocês. Tá frio aqui, hein? Não tô nem gravando hoje o Terração Vinego. Tô gravando aqui na porta de casa, porque tá chovendo. Tá caindo uma sereninha aqui na careca. Tá sinistro. A careca tá até brilhante aqui, ó. Caraca, ó. A careca tá brilhosa aqui. Mas vamos falar um pouquinho de arbitragem. Não podemos... Nunca entrar... Outra coisa também é que o torcedor batafoguense perdeu o direito de reclamar da arbitragem, né? Porque o torcedor batafoguense quando reclama é chororô, ah, não sei o quê. Não pode nunca reclamar. Mas o que aconteceram nos dois últimos jogos do Botafogo no Campeonato Nacional, isso se fosse com qualquer outra equipe, nós estaríamos tendo matérias em cima de matérias na mídia tradicional e nós não estamos vendo. Eu sou defensor da justiça. No dia que o Botafogo ganhar com a ajuda da arbitragem, como já aconteceram, poucas vezes, mas aconteceram, eu sempre falo aqui no vídeo, ó, Botafogo, foi a ajuda da arbitragem, ele deu uma moralzinha, coisa e tal. Mas o Botafogo poderia estar com sete pontos no Campeonato Brasileiro. Apesar da vitória em cima do Atlético Mineiro, nós somos muito prejudicados pela arbitragem. Alguns lances são típicos. O Matheus Babi disse que aquela bola não bateu no braço dele, parece que bateu na barriga. Beleza, que desce a mão do Babi, como o juiz deu. Mas e o toque anterior do Júnior Alonso? Não foi marcado, uma falta na entrada da área com o Botafogo com alguns bons batedores ali, Danilo Barcelos e Rafael Foster, seria mais ou menos um pênalti. E os acréscimos? Seis minutos de acréscimos, a bola com 51, o jogo já 2x0, o cara deixou o Atlético ter mais um ataque e depois do gol, outro ataque. E poderíamos ter tido um empate ali no estádio Newton Santos. O jogo foi até os 52, sendo que não tivemos motivos para a partida ir até os 52. Já que o Atlético fez o gol ali de honra com o Igor Rabelo, era para a partida ter terminado naquele momento e não terminou. Mas para mim, o grande ponto foi a partida contra o Fortaleza lá em Fortaleza. Até hoje aquele pênalti marcado, não marcado, no Bruno Nazário, aquilo foi uma das coisas mais patéticas dos últimos tempos na arbitragem brasileira. Aquilo ali, com o VAR, com o VAR, com o VAR, o cara não deu. E o VAR não chamou para uma análise. Amanhã, quem apitará o jogo é o Voadem. O Voadem é um árbitro que é de lua. Eu já vi o Voadem fazendo partidas maravilhosas e partidas péssimas. Mas um ponto é favorável amanhã para uma arbitragem um pouco mais serena. Qual o TF? Não teremos torcida. E a torcida, que na minha opinião, muda o critério das arbitragens. Se o árbitro amanhã fizer um jogo sereno, tranquilo, o Voadem é uma boa opção, apesar dele cometer algumas gafes em determinados jogos. Mas não acho o pior árbitro da Série A do Campeonato Brasileiro. Depende dele para fazer um jogo correto. E eu não quero ser roubado. Simples assim. Eu não quero ser assaltado amanhã no Maracanã. Eu quero uma arbitragem honesta, que não favoreça o Botafogo e muito menos prejudique o Botafogo. Caraca, minha cara é que está muito clara aqui. Estou com uma luz na cabeça aqui. Parece uma lua. Parece um, sei lá, um eclipse. Eu só não quero ser prejudicado amanhã. É isso que me incomoda. É quando o Botafogo é prejudicado pela arbitragem. E é aquilo que a gente mais deseja, que seja uma arbitragem honesta. Como não aconteceu contra a equipe do Atlético Mineiro. A arbitragem do Flávio foi algo tosco, horrendo. E não foi a primeira vez que esse apitador prejudicou o Botafogo em partidas do Campeonato Brasileiro. E amanhã é uma partida de suma importância. Se o Botafogo vence, fica com uma tranquilidade muito grande nesse começo do Campeonato Brasileiro. E provavelmente terminará a rodada entre os cinco primeiros. E ganhando contra dois candidatíssimos ao título nacional. É sonhar para o título brasileiro? Eu acho que não dá para sonhar. Até mesmo pelo elenco, pelo campeonato ser um campeonato muito longo. Mas isso te dá uma paz e uma tranquilidade para o trabalho. Algo que, poxa, a gente precisa ter. E você vendo, você perdendo na bola, ok. Eu não fico pê com isso. Mas você perdendo por causa de arbitragem, isso não desce. Não desce. E a partida contra o Fortaleza, ela não me desce. Porque eu vi torcedores criticando o trabalho do técnico botafoguense por culpa da arbitragem. E isso é uma coisa. Que se o Botafogo vencesse aquele jogo, a boa partida feita seria muito mais valorizada. E ela acabou não sendo valorizada por causa desse apitador que prejudicou o Botafogo lá em Fortaleza. Que o árbitro, que o voarem, acorde amanhã muito bem e que faça um bom jogo. Hoje, às 20 horas, estarei de volta aqui com a equipe do Canal do TF para a gente falar um pouquinho sobre Botafogo e Flamengo. A provável escalação amanhã às 5 da manhã. Aquele pré-jogo maroto com todos os detalhes. Após o jogo amanhã, 1 da tarde, teremos o pós-jogo do Canal do TF, pós-jogo ao vivo. E à noite, um videozinho aqui para a gente fechar o nosso final de semana. É isso. Fiquem com Deus. Forte abraço. Tamo junto. Cuidem-se. Está muito frio. Coloquem uma roupa de frio porque o negócio está feio aqui. Tchau. O roche é feio. Quando o garoto é, eu boto um vídeo que eu falo aí. Arrogança às vezes é bom, gente. Tem uma arrogância em relação ao futebol. Defendo o Botafogo sempre. Nunca baixe a cabeça para ninguém. Porque aqui é Botafogo. Então, vamos lá.